Parai dos filhos do Brasil, é lamentável, uma mãe foi presa no Paraná e o programa Alborguete aqui na Rede Independência está mostrando com exclusividade, só aqui é que você vai ver em nenhuma outra televisão, é um grito de alerta que eu estou fazendo aos pais e as mães veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa, isso pra mim é uma vadia a senhora pra mim é uma vadia, eu estou louco, pergunto, eu pergunto, quando eu falo isso eu sou louco, eu sou louco, não, eu sou louco, eu estou louco, não, eu não estou louco, eu não estou louco, como é que pode uma mãe, sua vagabunda, vagabunda, tá, comprar 10 quilos de maconha, esconder no tanque da casa e dizer, filhinho, a mamãe te ama, pega essa maconha, o menino tem 16 anos de idade, pega essa maconha e vai vender pra gente ganhar dinheiro, vender maconha sua vagabunda, capivara, entendeu? a senhora é uma assassina, a senhora tem que pagar caro pelo crime que a senhora está cometendo, além da senhora matar os filhos do Paraná, a senhora está transformando o seu filho num marginal, num bandido, veja só, atenção Paraná, atenção senhores pais do Paraná, veja a história desta vagabunda, coloca no ar ok? ok olha o Borghetti aqui na delegacia do 11º